No dia 28 de junho, nas dependências do Ginásio do Colégio Objetivo, ocorreu a cerimônia de colação de grau da 10ª Turma de Medicina da Universidade Unicesumar, Campus Baringá, no estado do Paraná. Com mais de 34 anos de história, a instituição vem, ao longo dos anos, promovendo educação de qualidade, formando profissionais capacitados e tornando a sociedade mais justa e solidária. Na Unicesumar, cada elemento contribui para criar um ambiente propício ao aprendizado, à pesquisa, ao desenvolvimento de competências e habilidades, ao enriquecimento cultural, à troca de experiências e à formação de vínculos sociais e afetivos, para que, assim, o período universitário se torne um tempo inesquecível, tanto pelo que se aprende, quanto pelo que se vive. A profissão de medicina é uma das mais nobres e essenciais para a sociedade. Ser médico não é apenas uma profissão. É uma vocação que exige dedicação, ética, empatia e compromisso com o bem-estar e a vida das pessoas. Você acompanha agora a homenagem aos pais e familiares feita pela graduada Eduarda Robben Barpe, que falou em nome de todos os formandos. Queridos pais, familiares, amigos, colegas e demais presentes. Hoje, estamos aqui reunidos para celebrar um dos marcos mais importantes de nossas vidas, o dia em que nos tornamos médicos. Este momento representa anos de dedicação, noites sem dormir, saudades desoladoras e muito aprendizado. Aprendemos a tratar doentes. Aprendemos que curar não significa apenas cuidar do corpo, mas também acolher aqueles que precisam de consolo. Adquirimos habilidades para sermos profissionais excelentes no que escolhemos. No entanto, o maior aprendizado que o tempo acadêmico e a vida nos trouxeram foi a certeza que nenhum de nós estaria aqui hoje sem o amor, o apoio e os sacrifícios de nossas famílias. A vocês, pais, que nos deram a vida e nos ensinaram os primeiros passos, as primeiras palavras, os primeiros valores. Vocês foram nossos primeiros professores, os nossos primeiros médicos, os nossos primeiros heróis. Desde os primeiros dias de escola até os momentos mais difíceis da faculdade, vocês nos ofereceram apoio incondicional e acreditaram em nós, quando às vezes nem nós mesmos acreditávamos. Sabemos que não foi fácil para vocês. Sabemos que muitas vezes nossos sonhos exigiram de vocês renúncias e sacrifícios. Mas saibam que cada esforço foi profundamente valorizado e que cada conquista nossa é uma conquista de vocês. A gratidão que sentimos é imensurável e eterna. Aos irmãos, avós, tios, primos, amigos, companheiros e todos aqueles que nos encorajaram, que nos ouviram desabafar, que nos confortaram nas horas de angústia e celebraram cada pequena vitória conosco. Esta vitória também é de vocês. Vocês nos mostraram o valor da união, da paciência e da alegria de compartilhar a vida. Cada sorriso, cada palavra de incentivo, cada abraço fez uma diferença imensurável em nossa jornada. Hoje, enquanto recebemos nossos diplomas e nos preparamos para iniciar nossas carreiras como médicos, levamos com a gente as lições mais preciosas que vocês nos ensinaram. A importância do cuidado, da empatia, do respeito e do amor ao próximo. Somos o reflexo do que aprendemos com vocês. E nosso compromisso é honrar esses valores, em cada paciente que atenderemos, em cada vida que tocaremos. Este diploma não é apenas uma etapa da vida profissional, mas é um símbolo de todo amor, apoio e sacrifício que vocês investiram em nós. É um atributo a tudo o que vocês nos deram e tudo o que somos e ainda seremos graças a vocês. Obrigada de todo o coração por acreditarem em nossos sonhos, por serem nosso porto seguro e por nos inspirarem a sermos a melhor versão de nós mesmos. A vitória de hoje é de todos nós. Com todo o nosso amor e eterna gratidão, turma 10. A Fundação Unicesumar parabeniza os graduados e graduadas que integram o honroso grupo de mais de 1.200 médicos formados pela Unicesumar. Amém. 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 Amém.